Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Lição 4. O Hábito de Poupar O homem é uma combinação de carne, ossos, sangue, pelos e células cerebrais. Estes são os materiais de construção com os quais ele molda, pelo hábito, a sua personalidade. Aconselhar alguém a poupar dinheiro sem descrever como poupar seria parecido com desenhar um cavalo e escrever embaixo. Isto é um cavalo? É óbvio a todos que poupar dinheiro é essencial para o sucesso, mas a grande questão predominante na mente da maioria dos que não poupam é. Como posso fazer isso? Poupar dinheiro é unicamente uma questão de hábito. Por isso, esta lição começa com uma breve análise da lei do hábito. É literalmente verdade que o homem, pelo hábito, molda sua personalidade. Pela repetição, qualquer ato se torna um hábito e a mente parece não ser nada mais que uma massa de forças motivadoras surgidas a partir de nossos hábitos diários. Uma vez fixado na mente, um hábito voluntariamente impele a ação. Por exemplo, siga um determinado trajeto para seu trabalho ou algum lugar que visite com frequência, e logo o hábito estará formado e sua mente o levará por aquele trajeto sem que você pense a respeito. Além do mais, se pretender se deslocar em outra direção sem pensar constantemente na mudança do trajeto, você se verá seguindo o velho trajeto. Oradores públicos verificam que contar repetidamente uma história baseada em pura ficção põe em ação a lei do hábito, e eles logo esquecem se a história é verdade ou não. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!